Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Infelizmente, esse Feliz Natal e Ano Novo vai ser via vídeo. Nós tínhamos planos de estar no Brasil agora em dezembro, para as festas, para passar esse tempo com a família e com a igreja. Mas, Deus quis diferente. O Luca foi testado positivo no Covid. Então, nós estamos em quarentena. E a quarentena só vai vencer no final dessa semana, se eu não me engano, ou no início da outra semana. Então, fica difícil por causa da nossa janela de férias para fazer essa viagem. Então, é com tristeza no coração que a gente faz um vídeo com relatório, em vez de fazer pessoalmente para aqueles que nós teríamos a oportunidade de ver. Então, esse é o nosso momento. Mas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Vou fazer um pouquinho diferente. Normalmente, eu faço escrito. Então, eu quero fazer, dessa vez, algo bem informal, via vídeo, e falar um pouquinho do que está acontecendo. Continuamos na Spoken, a todo vapor. Cada dia que passa, nosso coração fica mais motivado para servir os dois terços do mundo que aprende pela oralidade ou não sabe ler, né? As duas características estão presentes nesses campos. Então, cada dia que passa, eu fico mais empolgado para servir esse povo. Atualmente, eu tenho participado daquele projeto que eu já venho reportando há um tempo. É um projeto no sudeste da Ásia, que nós estamos fazendo a tradução para uma comunidade local dentro de um país maior, né? Então, a língua principal já tem a Bíblia inteira, mas essa comunidade, esse vilarejo, não tem a Bíblia na língua deles, né? Então, a gente tem trabalhado, e a base tem sido essa língua maior, né? Que já tem a Bíblia. E nós temos apoiado, são nove tradutores que trabalham lá, na equipe que a Spoken tem a parceria. Os nove são locais, não tem nenhum americano, brasileiro, coreano, nada. São locais, pessoas locais que estão investindo nesse projeto. É um país que tem sofrido muitas dificuldades políticas, tem tido, até está iniciando uma guerra civil, ainda não sabe direitinho como está esse processo, mas tem muitas dificuldades políticas. Então, a família tem passado umas situações bem difíceis dos tradutores. Então, lembrem suas orações dessa realidade no sudeste da Ásia. Nós estamos trabalhando o livro de Marcos e também alguns textos, tipo um panorama bíblico, para ajudá-los no evangelismo. Os tradutores são muito empolgados na questão de evangelizar, então eles precisam de alguns textos que ajudam ele nesse processo do evangelismo. Então, nós temos feito os dois, continuando o livro de Marcos e também trabalhando esse panorama, alguns textos importantes que tratam do evangelho. Principalmente numa comunidade budista, eles precisam muito dessa ajuda aí para que eles possam entender o evangelho. Na última semana, de dia 6 a 8 de dezembro, eu estive em Dallas, na conferência da missão, uma vez por ano a gente se reúne, todos, toda a equipe. E foi um tempo muito gostoso, muito gostoso. Pude conhecer muitos que eu não conhecia pessoalmente. Eles realmente têm um coração maravilhoso para servir esse povo que tem sido pouco servido, né? A estratégia não tem chegado até eles, né? Então, isso me empolga, né? Me empolga ajudar aqueles que não tem muita gente trabalhando neles, né? Então, isso me empolga bastante. Focar naqueles menos favorecidos é algo que explode meu coração. Então, é cada vez mais que estou empolgado. Sobre nossa família, estamos bem. O Luca está bem de saúde, mesmo com o Covid, ele está bem. Estamos naquela fase diferente, que eu acho que a palavra é balanço, né? Entre trabalho, escola e igreja. Tudo isso junto. O Luca e o Natan entrando nesse mundo há um ano e pouco já. Tentando criar esse balanço, então, tem suas lutas, suas dificuldades, mas Deus tem sido bom. O Luca está indo para o segundo ano da faculdade e o Natan no último ano da escola, né? Então, e já pensando na faculdade também, correria de fazer inscrição em faculdades e tudo mais, né? Então, está uma correria. E a Elô continua trabalhando na escola pública. É um trabalho bem desafiador. A responsabilidade dela é cuidar das crianças que dão trabalho em sala de aula. Então, ela chega, às vezes, cansada e ainda tem que aguentar eu, que dou muito trabalho. Então, coitada, ela sofre bastante. E, com isso, o que tem sido uma alegria para nós é que nós encontramos uma igreja em que a gente tem se adaptado. Isso tem sido legal. A gente está frequentando uma igreja aqui perto de casa, onde a gente está realmente conseguindo se conectar. Então, tem sido muito bom. A Elô já envolvida com um grupo de mulheres, o Luca com um grupo de universitários, o Natano de jovens. Eu ainda estou um pouco devagar para achar o ministério que eu vou trabalhar, mas tenho conversado com o pastor. Tem algumas oportunidades surgindo. Isso é bem legal. Ele, talvez, quer que eu faça um trabalho com os líderes de grupo pequeno ou com alguns jovens que desejam liderança para fazer uma capacitação nessa área de liderança. Então, é isso. Estamos num momento gostoso da nossa família. A única tristeza é que a gente não pode estar aí no Brasil celebrando com nossa igreja, né? A primeira igreja batista é Tibaia. Igreja batista de Vitória Regia também, que a gente tem bastante carinho e gosta sempre de estar aí. Então, obrigado à Igreja Batista do Redentor, que nós estaríamos com vocês no dia 19, não vão poder estar. Então, que Deus abençoe cada um de vocês nesse tempo de celebração do menino Jesus, que ele possa ser a realidade em nossas vidas diária, não só na nossa mente, mas no nosso coração, naquilo que nós fazemos, nas nossas ações, reações, que a gente reflita a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço para todos.